Olá, meus amigos, meu nome é Luiz Antônio, que eu sou professor universitário e estou aqui apresentando um curso de dividendos. O que são dividendos? Essa é a segunda parte do nosso curso. Se você não assistiu a primeira, te aconselho a assistir, pois senão você vai ficar perdido. Muito bem, nós temos aqui investidores de dois tipos. Um investidor é aquele sujeito que a gente chama de value investing, ou seja, esse investidor aqui está preocupado com o resultado da ação, ou seja, com o lucro. Exemplo Bradesco, exemplo Vale. E o outro é o growth investor, que é aquele sujeito que está preocupado se o valor da ação sobe. Se der resultado, melhor ainda, mas ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado que o preço da ação suba, como é o caso que acontece com o Magazine Luiza e com o VEC. Então, o value investor é o sujeito que compra ações de primeira linha e ele faz um valuation e aí ele procura comprar aquelas ações que estão desvalorizadas. Esse método aqui foi inventado por um americano chamado Benjamin Graham e é utilizado por esses investidores espetaculares, por exemplo, como George Sorow, como Peter Lynch e como Warren Buffett. E a regra deles aqui é fazer o seguinte, eles é buy and hold, ou seja, compra e vai ficar com esta ação na mão. Ele só investe no negócio porque ele confia. E o growth investor é aquele que busca um potencial de crescimento futuro da ação. Não importa que ela esteja cara, porque ele acredita que mesmo estando cara, ela vai subir ainda mais, ela vai ficar ainda mais cara no futuro. Então, ele ganha com a subida do papel. A questão da lucratividade não é primordial. Então, é claro que você for lucrativa melhor. Isso acontece basicamente com as empresas de tecnologia, por exemplo, Google, Facebook, Magazine Luiza, a própria WEG. Então, essas mega, dessas Apple da vida aí, são empresas de tecnologia. Elas não dão aquele lucro maravilhoso, mas o que acontece é que o valor da ação sobe muito. Então, nós temos dois tipos de investidores, que é aqueles que se preocupam com as value companies, que são empresas muito boas, primeiríssima linha, pagam excelentes dividendos. Então, são papéis muito seguros, muito firmes. E o growth companies, que são aquelas empresas que crescem muito, como Google, Netflix, Amazon e essa turma aí. O nosso curso, nós estamos nos preocupando aqui com essas ações aqui de valor. Ou seja, nós estamos preocupados em pegar aqui o maior pedaço possível da pizza. Ou seja, a gente quer abocanhar os dividendos. Os dividendos é que fazem diferença. Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo numérico. Vamos pegando. Peguei aqui uma demonstração de resultados. Está aqui um lucro de 58 milhões de reais e essa empresa tem 110 milhões de ações. Então, um pedaço desse lucro de 58 milhões aqui, ele vai ser distribuído para os acionistas. A lei brasileira diz que pelo menos 25% tem que ser distribuído. Pode pagar mais que 25%. Você vai ver que tem algumas empresas que pagam mais de 25%. Então, aqui está um primeiro indicador, o dividend payout. Ou o que a gente chama ele apenas de payout. Veja só, a nossa empresa teve um lucro de 58 milhões. E desses 58 milhões que ela teve de lucro, 49% ela vai distribuir. Então, o payout mínimo é 25%, ela está distribuindo 50%. E aqui vamos tirar mais alguns indicadores. Por exemplo, o lucro por ação, que é o lucro líquido dividido pela quantidade de ações, o payout que eu acabei de mostrar e o yield, que nesse caso aqui é 2,92. Ou seja, eu peguei o lucro, o lucro por ação e dividi pelo preço da ação um outro dia. Muito bem. Aqui, um exemplo que eu tirei do site da Fundamentos, WEG e Itaúsa. Então, aqui, veja o que eu estou fazendo. Peguei o lucro líquido, dividi pelo valor da ação e tem um outro aqui, um quarto indicador que chama PL, preço-lucro. Ou seja, ele mede, teoricamente, na forma de lucro, em quanto tempo o investimento feito na ação vai retornar para você? 10 anos, 5 anos, 15 anos? Então, esse é um indicador também muito importante. Então, o PL aqui, nesse caso aqui, deu 34,28 anos. Então, o PL é o indicador mais importante. E o segundo mais importante é o PZP, ou seja, preço da ação na Bolsa, dividido pelo valor patrimonial da ação, que no caso aqui, deu 2,2. Se você fosse olhar aqui, seria esse preço aqui, dividido pelo valor patrimonial da ação aqui, que nós estamos com, no caso da WEG aqui, 13%. Então, meus amigos, como a gente vai ver daqui para frente, o investidor que comprou uma ação, ele pode ter dois tipos de ganhos diferentes. O primeiro tipo é o valor da ação em si. Lembra do Growth Investor? Que ele se preocupa com o crescimento. É o caso da WEG. Olha, a WEG aqui, esse ano aqui, já cresceu mais de 100%. Uma coisa espetacular. E o segundo rendimento que uma ação apresenta, são os proventos. E os proventos, eles podem ser 5, do qual o dividendo é apenas um só. Você veja desdobramento, bonificação, subscrição, juros, subcapital próprio e dividendos. Então, uma pessoa ganha duas vezes com a ação. Com o crescimento dela e com o lucro. Eu coloquei aqui quais são os proventos, explicando para você aqui o que são dividendos, que é a parcela do lucro que está sendo distribuída, que vai até 25%. Também temos o juros subcapital próprio. Ele tem uma limitação aqui. Já vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas esses dois aqui são em dinheiro. E esses outros três aqui, eles são em ação. Por exemplo, o direito de subscrever as nossas ações, bonificações em ações. Então, por exemplo, o Bradesco deu recentemente, para quem tinha 10 ações, o Bradesco pegou e deu mais uma. E desdobramento de ações foi que o Magalu, o Magalu também fez recentemente, desdobrou uma ação em quatro. Muito bem. Onde que trata todas essas questões de dividendo? Na lei das sociedades anônimas. É na lei que está escrito que o dividendo mínimo tem que ser de 25%. E aí tem um monte de detalhe na lei que eu vou deixar aqui para a gente comentar uma outra hora. Mas eu estou tentando sempre colocar para você só a essência, só o conceito. Não pense que com esse videozinho aqui de 10 minutos aqui você vai aprender tudo sobre esse assunto. Então, os dividendos são de duas naturezas. Essa parte aqui em dinheiro e essa outra parte aqui em ações. O mercado se preocupa muito com esse dividendo em dinheiro. Então, o dividendo em dinheiro pode ser sobre juros, sobre capital próprio e pode ser pago na forma de dividendos. Dá uma olhada aqui como é que fica. Então, se eu pegar uma demonstração de resultados, olha só, eu tenho receita operacional líquida, menos o custo da mercadoria vendida, lucro bruto, despesas operacionais. Opa! Aqui apareceu o juros sobre capital próprio. E aí eu continuo a demonstração do resultado. Lá no final eu tenho o lucro líquido de exercício. Mas está vendo? O lucro líquido de exercício, ele é depois, os dividendos, eles são depois do imposto de renda. E o juros sobre capital próprio, ele é antes do imposto de renda. Então, se você receber esse aqui, é free. Você não vai pagar imposto de renda. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem imposto de renda. E aqui, se você receber juros sobre capital próprio, você vai pagar 15% sobre o imposto de renda. Então, para a empresa, é muito bom pagar juros sobre capital próprio. Por quê? Porque ela bate isso no imposto de renda. Aqui tem, fiz uma listinha para você aqui, esse número é de 2018, as empresas que nos últimos cinco anos pagaram mais dividendos. Veja aqui essas elétricas aqui, como elas são as que mais pagam dividendos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Standard & Poor's, ele faz uma lista que ele chama de dividend aristocrat. E essa, para figurar nessa lista aqui, você tem que pagar 25 anos seguindo os dividendos e eles têm que ser crescentes. Então, veja aqui, a 3M é a número 1 aqui. Mas aqui tem empresas, por exemplo, como Essu, como Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble e assim, Walmart, AT&T, um monte de empresas boas. Então, o que eu queria dizer para você é que dividendos é um negócio muito bom. Por quê? Porque você vai ter o ganho da ação e você vai ter o ganho dos dividendos. E você vai perceber que isso aqui, como diria o Robert Einstein, é a oitava maravilha do mundo. Por quê? Porque isso aqui vai capitalizar em cima das ações. Ou seja, você vai ter um crescimento muito aumentado. aqui, tchau, 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 tchau. Você vai ter o teu rendimento, ele vai ser muito aumentado. Então, você pensa o seguinte aqui, se você tivesse aplicado uma determinada quantia e reinvestido os teus dividendos, por conta do juros compostos, esse negócio aqui iria potencializar muito, muito mesmo. Então, agora que você já está sabendo o que são dividendos, agora que você já está por dentro desse assunto, eu vou te fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder aqui. Dá para a gente viver de dividendos? Dá para eu me aposentar com dividendos? Olha, vou fazer uma continha para você aqui e você vai ver que não vai ficar difícil. Parece, mas não é difícil. Se o seu custo de vida é 5 mil por mês, ou seja, 60 mil por ano, 5 vezes 12 dá 60, e você aplicar numa ação que pague 100% ao ano de dividendos, você precisaria ter um milhão de reais. Cara, um milhão de reais eu nunca vou ter. Você vai ver que não é tão difícil assim. Olha só, peguei aqui em 2020, 2020, as ações que mais pagaram dividendo, olha aqui, dividendo e o de 2020, olha só que beleza, só peguei as que deu acima de 20%. Olha, tem gente aqui que pagou 11%, essa Congás aqui, tudo bem, fora da curva, 19%, 8, 8, 8, 9, 10%. Então, essas empresas aqui, elas pagam um excelente dividendo, ou seja, se você for depositando em empresas que pagam dividendo, sempre um pouquinho, todo mês, e reinvestindo esse capital, você vai ver que é possível chegar naquele milhão que está ali. Mais uma observação. Lembre o seguinte, agora, daqui para frente, quando eu falar em dividendo, eu estou falando das duas coisas somadas, ou seja, eu estou falando de dividendo, mas juros sobre capital próprio, porque o mercado não trata eles separados. Então, lembre sempre que viver de dividendo, se aposentar com os dividendos, não é uma coisa de curto prazo. Você precisa ter persistência, 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 trabalhar, procurar ações que pagam esses dividendos aqui. Olha, eu peguei aqui mais um quadrinho, com mais uma estatística aqui, as melhores pagadoras de dividendo do ano passado, de 2019. Olha aqui, tem gente aqui que pagou um dividendo excelente. 14, 11, 11, 11, 10. Olha aí, em 36 meses, quanto tem algumas companhias. Essas companhias, elas são tradicionais, no pagamento de dividendos, mais ou menos, elas são sempre as mesmas. Então, olha só, se a poupança está te pagando 1,4% ao ano, pensa só, se você tem uma ação do Itaú, olha aqui quanto é que ele te pagou, ele te pagou 9,21% ao ano sobre o capital que você tinha. Vou fazer aqui um exercício matemático com uma pessoa que tem 30 anos e essa pessoa quer se aposentar com 65 anos, ou seja, ela vai investir por 420 meses, ou seja, 2 mil por mês. Pensa só, 2 mil por mês, é uma delas. Não está tão longe, tão longe assim. Olha só, se ela tivesse um resultado médio de 6% ao ano, olha quanto é que ela teria juntado 3 milhões, e quer dizer, é uma bela, é uma bela do... Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o composto, é essa potência aqui. Então, veja só, 6% ao ano, 3 milhões e 35 anos, quer dizer, é só você, se você tiver condição. É claro, não precisa ser o 2 mil, pode ser um valor mais baixo. Então, como é que você vai fazer isso acontecer? Lembre do filósofo São João da Cruz, no bem, no gain, isso vai te custar alguma coisa, você vai ter que estudar um pouquinho, você vai ter que aprender a trabalhar com as ações, ou seja, você vai precisar procurar e selecionar aquelas ações, que são as melhores, que tem no mercado pagadoras de dividendos. E eu vou dizer para você, para você conseguir 6% ao ano de yield, não é lá aquela coisa muito difícil, não. agora precisa ter perseverança, como falava o nosso querido Steve Jobs. Então, meus amigos, nessa aula é só, não deixe de assistir a aula 1, e não perca a próxima aula, que nós vamos dar continuidade agora, um pouco mais técnico, no nosso assunto de dividendos. Um abraço, até lá!